Fala rapaziada mais querido desse canal, seja bem vindo a mais uma gameplay e novidades aqui do American Farm né Todos nós aqui está aguardando e querendo saber quando que vai ser o lançamento do game né Então rapaziada, vocês ficam ligados no canal aqui porque vou estar trazendo todas as novidades aqui da empresa tá Tudo que eu estou trazendo aqui oficialmente diretamente da empresa tá Então seja bem vindo ao canal, vai deixando seu likezão e acione o sininho de notificações para não estar perdendo nada tá Então galera, eles comentaram lá que na semana que vem agora vão estar trazendo mais novidades Talvez eles vão estar trazendo gameplay funcionando, os maquinários lá funcionando tá Aí eu vou estar trazendo aqui em primeira mão, então para isso se inscreva no canal e deixe seu likezão aqui no vídeo tá Então eles comentaram que não ia estar lançando no primeiro trimestre né Que seria março né Então eles não vão estar lançando no março, já estamos quase entrando para abril né Então eles vão estar trazendo novidades também semana que vem sobre em qual celular certo, correto vai estar rodando né E também eles falaram sobre o lançamento né Talvez eles vão estar já liberando já a data do lançamento ou anunciando pelo menos a data do lançamento né Porque eles falaram que não é por enrolação mas sim por dedicação ao game né Eles estão querendo deixar ele já corretinho para trazer umas gameplays fera aí né do game Essas imagens que estão aparecendo aí de foto é as imagens que eles postaram agora recentemente né Então são os maquinários que vai estar vindo aí para nós aí da case né Então tem vários maquinários diferenciados né que são tudo americano Não tem nada BR, nada brasileiro aqui dentro Então todo mundo já fica ciente que o game vai sair e seguramente, seguramente Eu não sei não hein se não vai sair antes que o Farm Simulator 23 né Porque o Farm Simulator 23 já anunciou, ele já falou a data, ele já falou que vai sair dia 23 de maio né Então, para eles não perder o hype, eles vão estar lançando seguramente antes do dia 23 né Para eles estar deixando a galera comprar o jogo primeiro do que o Farm Simulator 23 né Porque o jogo deles também é pago Aquela vez, se eu não me engano, eles comentaram o jogo de vinte e poucos dólares Uma coisa assim, eles não deram o preço certo né Então, eles estão trazendo essas fotos aí, anunciando dos maquinários né Aqui são os vídeos da fazenda que vai estar vindo para nós já também Tudo que está correndo aqui que eu estou mostrando é oficialmente da empresa Do jeito que está aparecendo aqui vai vir lá para nós estar desfrutando e jogando né E o jogo vai ser pago, mas vai estar rodando em celulares aí no Android e também no iOS né E vai estar rodando em Android 7.0 para vocês terem uma ideia Seria em celulares até 2 de RAM, eles comentaram logo no começo Que esse jogo vai estar rodando de boa, eles falaram Que o jogo não está vindo pesado, mas ele está vindo aí online com servidor e muito mais né Se eu não estou enganado, você vai poder estar jogando com seu amigo dentro da fazenda Pelo menos, eu acho que 6 pessoas dentro da mesma fazenda né Então, o jogo não vem com a opção de estar adicionando mods Porque não tem como, se você vai jogar online O teu amigo vai ter que ter o mesmo maquinário dentro para você estar jogando Porque senão dá colisão né Não vai estar funcionando os mods lá dentro Tem que ser o mesmo mapa, mesmo mod, tudo igual né Então, não tem nada para nós estar adicionando Isso daqui não vem com a, para adicionar mod Então, vamos jogar online, dentro do servidor Jogar na mesma fazenda Ajudar um amigo né Depois, isso daqui cara Vai estar rodando alguma livezinha aí no meu canal Então, você já fica ligado aí ó Já vai deixando o likezão, se inscrevendo Porque assim que o jogo sair, eu vou estar comprando E vou estar trazendo ele por completo Vocês vão estar conhecendo a loja dele Vão estar conhecendo tudo por dentro Vocês vão conhecer de tudo que está dentro do game né Então, já vai se inscrevendo aí doidão Deixando o seu like Porque eu te garanto que você não vai se arrepender tá Qualquer novidadinha rapaziada Que sair desse jogo aqui Eu vou estar trazendo aqui em primeira mão Para cada um de vocês tá Eu só peço a ajuda de vocês aí Que assistam o vídeo E compartilhem aí para rapaziada aí Que curte o jogo tá Não sei se vocês querem que eu faça um grupo aqui Para, do, do American Farm Se vocês querem eu faço e deixo aqui na descrição Para vocês aí participar tá Porque esse jogo aqui Sim, é um jogo muito bom né É o único jogo que está tendo aqui É para mobile e OS ainda online E para jogar multiplayer com um amigo né Teve outros que saíram já Mas esse daqui é um dos melhores que tá saindo Então é isso aí rapaziada Muito obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês Um forte abraço Falou E fui Tchau 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 Tchau